Salve nação! Claro que nesse vídeo eu vou tratar com você as principais, as últimas notícias do dia do nosso Megão. Vou falar sobre escarpa no Internacional, vou falar sobre a escalação do Flamengo, que já está definida, mas vou começar falando de um assunto bem legal, cara. Isso porque é um jogo de amanhã. Isso mesmo! Flamengo e Cuiabá no Maracanã, os ingressos todos vendidos. Tenho só alguns lá para o Maracanã, mas que custa uma papela de R$ 800,00, o Flamengo vai colocar aqui na PET, cara. Isso mesmo! Na PET todos os estados do Brasil, cara. Isso mesmo! O Flamengo quer mostrar que o time não é do Rio, é o time do país. Na verdade, cara, eu acho que mostra até pouco, porque a maior torcida do Flamengo é fora do Rio de Janeiro. Então, Holandinho, Marcos Braz, isso é pouco, é pouco, é pouco. Mais anti-estade do que nunca, né? Então, na PET da camisa do Mego, na PET do manto sagrado, amanhã vai estar aí os estados brasileiros representados. Vou falar dessa situação da escalação do Flamengo, até porque no último treino que o Flamengo fez, ontem o técnico Tite já escolheu o time, com exceção de uma posição, e eu quero a sua ajuda para a gente ajudar o Tite lá também, entendeu? Vou falar o seguinte, a situação é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, brincadeira, você achou, né? O técnico Tite fez o último treino do Flamengo ontem com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício, Bruno, Léo Pereira na zaga, Filipe Luiz, que faz seu último jogo diante da torcida do Mengão, Novaraca na esquerda, Eric Pugá, Gesso, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro e... Metade do treino ele treinou com o Bruno Henrique, metade do treino ele treinou com o Luiz Araújo. Essa então é a única dúvida do Tite. Rossi no gol, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Filipe Luiz, Eric Pugá, Gesso, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro e agora? Quero a sua ajuda. Bruno Henrique ou Luiz Araújo? Rapaz! E agora, nação, comente aí, eu quero saber a sua opinião. Lá na esquerda não tem como o Bruno Henrique concorrer com o Cebolinha, agora que o Cebolinha tá voando, tá em outro patamar, mas na direita ele tá ali tentando colocar o Luiz Araújo, o Luiz Araújo tá voltando, né? Vamos ver agora. Mas comente aí, quem você colocaria? Luiz Araújo ou você colocaria ele? O Bruno Henrique, vou falar agora de, já que eu falei de Filipe Luiz, que era o Júnior, né? O Mahé, um dos maiores laterais esquerdos do mundo, que depois chegou no meio, que era que agora é demais, né? Ele homenageou o Filipe Luiz no seu Instagram, parabenizou, encheu de elogios. Filipe Luiz também recebeu da torcida raça rubro-negra do Flamengo, uma linda homenagem, além dele. Rodrigo Caio também, cara, são merecedores. Estão aí no Flamengo já há cinco anos, né, cara? Então, pô, tá de parabéns aí, honrou, enfim. Toda vez o Filipe, nosso final chelou, né? Mas de qualquer forma, honrou e Deus ajudou muito. Espero tê-lo aí ainda aí na categoria de base do Mengão. Depois, né, pegando aí, quem sabe, né, ainda ser técnico do Flamengo. Por que não? Antes de eu esquecer e falar de escapa, já vai deixando o teu like, porque eu quero falar do Fluminense. Fluminense embarcou para São Paulo, onde, neste domingo, vai enfrentar o Palmeiras, meu amigozinho. E alguns jogadores não viajaram. Dentre eles, Ganso, Arias e Cano. Alegando lá, grama sintética, cansaço. E dizem que Nino, André, Felipe Melo, esses também não vão jogar. Enfim. Fluminense abriu as pernas mesmo, né? Fluminense abriu as pernas mesmo. Infelizmente. Bora para encerrar. Vou falar aqui de Gustavo Scarpa, porque a notícia que vem lá da região Sul, Porto Alegre, é que está em 99,9%. Tudo Acertado sobre Gustavo Scarpa Internacional. Já acertaram o tempo de contrário, já acertaram o salário. Então, Scarpa, sim, é quase jogador do Internacional. Quero saber a sua opinião. Se você fosse um Flamengo, brigaria pelo Scarpa? E iria em cima para trazer o Scarpa ou deixaria ele ser feliz lá no Inter? Comente, comente bastante que eu quero saber o seu comentário, beleza? Um beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Deixe o teu like. Não se esqueça do principal. Megum é show. Mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, nação!